Continua na Roma Ford Tijuca todas as super ofertas do feirão Ford. Você não vai perder essa molezinha. Ford KS 2018 a partir de R$ 38.990 e Nio Fiesta Rete 2018 a partir de R$ 50.990, taxa zero em 36 vezes e aqui você ganha 3 anos de troca de óleo. Venha logo! Roma Ford Tijuca, Rua Uruguai 140, Tijuca ou acesse romaford.com.br romaford.com.br No trânsito a vida vem primeiro!